Olha só, pessoal, que oportunidade de ouro. Moda 100 Santa Cruz, setor branco, pessoal. Langerie aqui, pessoal, a partir de R$16,00. Olha só que oportunidade. O telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente, 91 86 77 e 39, pessoal. Vou passar com calma para vocês verem aqui que coisa mais linda. Vocês mulheres do meu Brasil estão vendo essa mercadoria aqui e vão gostar demais, olha só. Conjuntinho aqui, pessoal, de Langerie, R$16,00, um precinho ótimo demais. Nesse valor aí, nas grandes capitais, vocês não vão comprar essa mercadoria por menos de R$80,00, não. Não vão, não, mas não vão mesmo. Mas aqui, pessoal, R$16,00. Por que R$16,00? Porque a gente é fábrica, pessoal, a gente ganha no volume de venda. Entendeu o sentido da coisa virada de chave? Então é aqui. Olha só, o conjuntinho, várias cores que a gente está vendo aqui, ó. Branco, azul, vermelho, amarelo, vinho. Amarelo novamente, vermelho, branco. Tem azul aqui, ó, que é uma coisa mais linda. Olha, temos essas calcinhas. Uma vala dessas calcinhas está de quanto? R$10,00. R$10,00, pessoal, R$10,00, em várias cores aqui. É, a tradicional, a do barrinho, o shortinho. Tradicionais do barrinho e o shortinho. E o fio dental. Pronto. Olha só, pessoal, o shortinho que a gente fala é esse. É em diversas cores, como vocês estão vendo. R$10,00, R$10,00, olha só que oportunidade. O fio dental é isso aqui, né, mãe? O fio dental continua R$10,00. Pessoal, R$10,00 aqui, olha só que lindo. Um bocado, um bocado. Olha só como fica bonito ali. Pessoal, olha só, é isso aí. R$16,00 o conjuntinho de lingerie. Muito bonito. Olha a renda aqui, para vocês terem ideia. Olha só que lindo. Esse primeiro cachorro. Aqui atrás, ó, bem bonito, tá vendo? Tem ele no shortinho. E tem ele com a calcinha, ó. Nesses dois tipos, vocês encontram. Olha só que lindo aqui, ó. Olha só como ficou um espetáculo. Ficou bem legal mesmo. R$16,00 não é nada, pessoal. Ô, mãe, a partir de quantas peças envio para a excursão em transportadora? A partir de quantas peças para enviar para a excursão em transportadora? 10 peças, né? Pessoal, a partir de 10 peças a gente está enviando os 4 do meu Brasil. Então, está aí a informação. Vou passar o telefone para você. Tereza, pessoal. Variedade em confecções, fraldas personalizadas. O telefone é 81 Pernambuco. 9 na frente, 81, 86, 77 e 39. Moda 100 Santa Cruz, setor branco, rua D, o box é 80. Pessoal, às vezes vocês lêem aqui outras mercadorias, porque sempre o pessoal trabalha com diversas mercadorias. Então, não custa nada se vocês tiverem interesse nessas outras mercadorias. Sempre fica em outros boxes. Então, é isso aí. Então, vamos correr minha cara. Pessoal, mais uma vez, ao comprar, eu pedi e despedi através desse canal para eu ganhar o carinho dos nossos conhecidos, para eu ganhar amizade com a turma, poder chegar e fazer o vídeo, e fazer a mercadoria chegar até vocês. Então, é isso aí. Você reage o conjunto. Dá o like, se inscreve, deixa o comentário e faz acontecer, pessoal.